Eis como Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, deu a notícia, abre aspas O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, vai dar a maior canetada da história recente do judiciário brasileiro No próximo ano ele vai nomear 75 desembargadores nos seis tribunais regionais federais do país, fecha aspas A jornalista fala em temor de aparelhamento e destaca a canetada do presidente Para logo em seguida, dentro da reportagem, lembrar que foi uma decisão da Câmara, a casa do povo brasileiro E que o presidente também está restrito a uma lista tríplice apresentada pelo próprio judiciário A avalanche bolsonarista nas cortes será possível graças ao aumento de quase 50% das vagas em cinco tribunais Aprovado pela Câmara no dia 8 de novembro, serão 57 novos cargos E também a criação de uma nova corte, o Tribunal Regional Federal, da 6ª região em Minas Gerais Aprovada anteriormente em outubro O TRF 6 terá 18 novos juízes, fecha aspas Aqueles que não se importam nada com o aparelhamento petista em toda a máquina pública ou deep state Inclusive no STF, agora estão preocupadíssimos com as indicações de desembargadores pelo presidente Dentro de listas disponíveis Em vez de fazer barulho por nada, seria adequado que eles lessem a Constituição de tempos em tempos Artigo 107 Os tribunais regionais federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região E nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos Sendo 1. 1 quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional E membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira 2. Os demais mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício Por antiguidade e merecimento alternadamente Pois é, né? Eis aqui também a Lei 14.226 que cria o TRF da Sexta Região Artigo 5º, parágrafo 4 Competirá ao Superior Tribunal de Justiça a elaboração das listas tríplices correspondentes às vagas reservadas a advogado, militante e a membro do Ministério Público Federal O Superior Tribunal de Justiça elaborará lista tríplice para preenchimento por merecimento das vagas destinadas à magistratura de carreira Considerados elegíveis todos os juízes federais vinculados à Justiça Federal da Primeira Região Mas fica muito mais interessante falar em canetada, aparelhamento de Bolsonaro, né? Ao menos se o objetivo for lacrar na bolha progressista A amiga de Dirceu não fez escândalo quando um advogado do PT que bombou duas vezes na tentativa de ser um juiz de carreira foi indicado para o STF e sabatinado por um congresso sob mensalão e petrolão e depois sequer se considerou impedido de julgar os seus velhos companheiros, né? Mas Bolsonaro é que vai aparelhar o poder judiciário O que essa turma de esquerda teme no fundo é que dentro das possibilidades limitadas pelo próprio poder judiciário Bolsonaro escolhe os desembargadores melhores ali ou seja, aqueles que têm mais apreço pela Constituição que queiram respeitar as leis do país em vez de criar suas próprias leis proteger companheiros e bandidos e empurrar a história É ou não é?